Pense com animação, fale com animação, haja com animação e você se tornará uma pessoa animada. A vida terá um novo sabor, com interesses e significados mais profundos. Você pode falar, pensar e agir por si mesmo, com entusiasmo ou com melancolia, de forma monótoma ou até infeliz. Pelo mesmo processo, você pode se sentir inspirado, animado e até experimentar profundas ondas de alegria. Você pode ser bem sucedido praticamente em tudo aquilo porque tiver um ilimitado entusiasmo. O entusiasmo move o mundo. O seu entusiasmo reflete as suas reservas, os seus recursos inexplorados e quem sabe até o seu futuro. O nível de entusiasmo estabelece uma das diferenças mais marcantes entre as pessoas. Ser bem sucedido é ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo. Verdades não podem ser descobertas nem níveis mais elevados atingidos sem alegria e entusiasmo. A Bíblia declara em 2 Crônicas 31, 21, ele trabalhou com todo o coração e por isso prosperou. Ninguém consegue manter o seu entusiasmo de forma automática. O entusiasmo precisa ser nutrido por novas atitudes, por novas aspirações, por novos esforços e por uma nova visão. A responsabilidade é sua se o seu entusiasmo se foi. Você falhou em alimentá-lo. O que é entusiasmo? O entusiasmo não é nem mais nem menos do que a fé em ação. Helen Keller afirmou, o otimismo é a fé que conduz à realização. Nada pode ser feito sem esperança ou confiança. Não é a nossa posição e sim a nossa disposição que nos torna felizes. Lembre-se, algumas pessoas morrem de frio no inverno, outras esquiam. Uma atitude positiva sempre gera resultados positivos. A atitude é uma coisa pequenina que faz uma enorme diferença. A depressão, a melancolia, o pessimismo, o desespero, o desânimo paralisam mais gente do que todas as doenças juntas. Não podemos entregar as mercadorias se o coração estiver mais pesado do que a carga. Nós agimos como se o conforto e o luxo fossem o mais importante na vida. Quando, na verdade, tudo de que necessitamos para sermos realmente felizes é de algo que nos deixe entusiasmados. Algumas pessoas contam as suas bênçãos, mas a maioria pensam que suas bênçãos não contam. Existe uma correlação direta entre a nossa paixão e o nosso potencial. O entusiasmo revela Deus em nós. Você pode ser a luz do mundo, mas o interruptor precisa estar ligado. Ser positivo é essencial para o que se quer realizar e para a base do verdadeiro progresso. Se você viver negativamente, irá se sentir enjoado ao longo de toda a sua jornada. A pessoa negativa já está meio derrotada antes mesmo de começar. Eu sou um otimista, pois não me parece de muita utilidade ser qualquer outra coisa. Você já reparou que independente de quantas preocupações um pessimista tenha, ele sempre encontra espaço para mais uma? Lembre-se desse provérbio chinês. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Das Energi aconselhou. Vote pela sua vida. Vote sim.